O sol nasceu Eu já acordei Fiquei aqui Eu esperei o seu sorriso lindo Iluminar o dia para mim Você me beijou Me encarinhou Escutou minha voz Contente pesadelos e meus medos E num segundo tudo já passou Eu não vou mais sonhar Pois você existe é muito mais que um sonho bom És o meu amor A sensação que sinto então É que a paz que eu preciso está no ar Que eu respiro É assim quando eu fico junto a ti Você fez Dar pra mim Minha visão O mundo que eu achava ser de não Agora é de sim Agora eu sei O que não é bom Irá passar Eu conto com você pra me ajudar Pra ser mais feliz do que jamais pensei Eu esperei Agora ele se abra Eu segui Tchau, tchau.